Olá meus amores, olha só o que estamos trazendo hoje Um pavê de brigadeiro cremoso, um pavê de corte Não vai confundir com palha italiana É um pavê cremoso, delicioso, maravilhoso Então bora lá começar Em uma forma de pão vamos forrar o filme em plástico Depois de reservado basta fazer o brigadeiro Começando com duas latinhas de leite condensado Agora se é brigadeiro tem que ter chocolate né galera 4 colheres de cacau de 50%, 70% você escolhe E para dar aquele brilho todo especial 2 colherzinhas de manteiga sem sal E se você já fez brigadeiro, já sabe É só levar o fogo médio mexendo sem parar até dar o ponto Aí você vem e me pergunta Miquela mas qual é o ponto? Fica ligadinho, pois se você nunca fez o brigadeiro É super fácil Quando você raspar uma espátula e ver o fundo da panela Esse é o ponto exato Para a decoração estaremos tirando um pouquinho Porque não paramos por aí não O nosso pavê vai creme de leite Uma caixinha de 200 gramas para ser mais exato Abaixe o fogo e continue mexendo Até que o mesmo esteja completamente incorporado Tira do fogo e vamos montar enquanto ainda morno Ai essa casa está com cheirinho de quero mais Então o que está esperando? Bora lá intercalar fazendo esse pavê de brigadeiro maravilhoso Um pavê de brigadeiro cremoso Estaremos colocando esse creme de brigadeiro E depois uma camada de bolacha Quando terminarmos voltaremos com outra camada de brigadeiro E assim por diante Até terminar por completo o brigadeiro Agora vem cá e me responde uma perguntinha Vocês já comeram um pavê de brigadeiro? Gente é maravilhoso Por favor não vai se confundir com palha italiana hein E nem esquecer de deixar o meu like Pois essa receita merece galera Então para não perder Compartilhe em suas redes sociais Manda para a vizinha, para a mãe, para um amigo Quem sabe eles não fazem para você experimentar E se é pavê tem que ir para o congelador Duas horas antes de desenformar Então enquanto isso Está lembrado daquele brigadeiro que tiramos no cantinho para decorar Vamos lá fazer as bolinhas Agora é super fácil né galera Não tem segredo Com certeza você já fez E se não fez Veja só como é feito Ei, estou de olho hein Não vai comer não Esses brigadeiros é para decoração Passado-se duas ou mais horas Chegou a hora de desenformar o nosso pavê De brigadeiro cremoso Um pavê maravilhoso Perfeito para qualquer sobremesa Gente, não tem como errar Para decorar Se é brigadeiro Precisa de granulado né Os detalhes Fica a sua preferência Aqui vai uma sugestão Compartilhe essa receita E deixa nos comentários Qual receita você gostaria de aprender Aqui conosco no canal E aí Quer um pedacinho? Gente, olha só a cremosidade Desse pavê de brigadeiro É um pavê de corte Que você deixa decorado Maravilhoso O que está esperando? Vai já fazer o céu Porque este é meu Até a próxima See you next time